Tigrão, falamos em beat, aí beat já me remete ao verdadeiro beat, o verdadeiro beat já me remete a jogador com uma certa idade, jogador com uma certa idade me remete a você, e aí todas essas indagações, eu te pergunto, você não sente uma vontade de jogar um profissionalmente, velho? Não, até sinto, velho, o problema é que... Tipo assim, você tá vendo uma galera meio que horrorosa, né? Sim. Não te dá vontade de falar, pô, velho, eu vou colocar aí essa molecada no lugar dela? Não dá, mas infelizmente eu não tenho mais o nível básico pra poder brincar disso aí, velho, nem um saco pra ele ficar acordando 10 da manhã pra ficar vendo o demo do Big, pra quando chega na hora do camp, meu time perde um x3 porque um horroroso bota a cara e ele não consegue entender que não era pra ele botar a cara, ele não consegue entender, eu não vou passar por isso de novo, velho, não vou fazer isso de novo. Aí eu fico tiltado, aí eu começo a achar que eu tô errado, jogo mal pra c**** e fico numa depressão, é isso que acontece? Morando na casa do c****, liso, tá ligado? Liso, sem pegar ninguém, sem poder dar um rolê e tentar isso com amanhã, pra ter a mesma discussão de novo, e repete isso por dois anos. Eu não aguento, velho. Eu não aguento, velho. Tchau. Tá infelizmente, velho. vai comer meus amigos e olho no Cavalo valoroso também pelo convite uma boa tarde ele acha que ele nunca mais vai ser convidado, valeu ainda né, valeu ainda né valeu aí né, velho, primeira e última participação aí, valeu né aí, beleza, velho não, o Maestro aí é uma briga que até um rei Zola que veio aqui pra mim falou mas Michel, o conceito de trade, com base nesse conceito, o Liquid não teria perdido um X5 porque todo mundo tirou a cara, aí o cara sabe, ele já entendeu o argumento, ele entendeu muito bem aí ele pega uma exceção absurda e ele argumenta como se fosse régua mas Michel, você tem que entender um X5, ali é trade meu bem, você não faz isso com nós dois, eu gosto de você inclusive, velho, o nick dele é chicleteiro baiano, velho salve chicleteiro você já entendeu e eu também, por que você faz isso com a gente? vocês vão falar pra mim que um time que acabou de eliminar o time favorito à competição não tem a chance de ganhar esse campeonato, eu digo mais imaginem se Jordan e Pippen juntos voltam e no primeiro campeonato eles ganham o título bota 100 pra mim na 0-0, Tigrão bota obrigado tenho que fazer o Pix aqui eu vou te fazer perdi tudo mas você não guardou pro Jordan e o Pippen, Tigrão? não, na Série Valência eu perdi tudo perdi tudo na Série Valência, tudo tudo porque eu ganhei apostando contra Brasileiro e perdi tudo tá louco, louco isso aí a gente tá louco louco quer saber, eu tô cansado desse rolê, tá ligado? de ficar o jogo inteiro discutindo quem é bom e quem é ruim é, cara e o que é o que não é quer não, você senta no vati plano você fica calado e você curte a p*** do c*** tá pronto então, velho tá aparecendo? ah, seu esquisitão do c*** tem 4 pontos, salva-me ele foi humilhado, meu irmão qualquer arma que você tá matando ele só 3 eu fui matando o lebron 12 no pé só que com uma cor que o próprio lebron olhou pro meu pé e falou c*** o Naldo tinha o tênis do lebron que o lebron não tinha pode, né? adivinha onde ele conseguiu caramba, eu preciso ver esse conteúdo aí, né? é doze? talvez seja um bagulho natural, tipo, caramba, velho nunca tinha visto esse, tá ligado e, pô, cara, sério mesmo se você é o lebron, beleza, tigrão? você é safe, não é? aí você tá conhecendo o Naldo p***, você quer dar uma puxadinha de saco no Naldo? ele é o cara do momento, correto? beleza ele tá usando um tênis que f*** se não é nem do lebron, é da Nike e você meio que, pô, pra quebrar o gelo você já puxa um c*** que tênis é esse? nem eu tenho saca? é um bom é tipo, existe esse mundo não é? existe esse mundo tipo, normal, tá ligado? pra mim é a mesma coisa que, tipo, aquele rolê de, tipo f***, Naldo, tipo, Cris Brown beleza, você é o Cris Brown mas você sabe que é o Naldo e o Naldo é o cara mais estourado do BR se eu tô dando uma festa e cola, tipo, um cara que é estourado da Rússia sei lá, eu vim e falo e aí, mê? hã? da hora, hein? você, pô dá pra fazer um pêzinho? puxa uns pêzinho dá pra passar uma biquezinha? mano, não dá pra fazer nada? só caminha, ô, BT coitado ô, não, eu ia falar isso tá zoando aí mas eu ia falar, velho eu lembro que o Michel teve uma época que o bicho entrou numa que ele fazia só exercício na rua, velho ele ficou numa pegada ele ficou, mas o chão ficou no shape o calistênico tigrão, velho o calistênico tiger, velho foi nessa época o Michel pegou um shape massa e ele foi assaltado por um moleque de 11 anos botou o dele embaixo da camisa e falou faz tudo brincadeira, brincadeira pô, sempre quis falar uma hum, a Gal vou falar, tá? vou usar esse momento, velho naquele momento da praia com o Leonardo DiCaprio, velho que tem um cara com a perna necrosada não faz isso, eu não vi ainda e deixa o... ele não dorme ele morre porque fica a noite, né? ele não para de falar ele morreu, velho é duro, parece ser um paraliso tá querendo ver esse filme, velho na praia, na nossa casa Michel, você já tocou um homem sarado? ih, caralho, que bom pra ele esse, velho cara, porque eu não tô falando de você achar que você vai dar um soco num amigo seu em mim velho, o cara parece que é feito de pedra esses cara, esses cara eu juro pra vocês, velho parece que o cara é só calo é só... mano, eu tô falando, velho vocês acham que esses malucos lutadores é qualquer coisa que é uma almofada é que nem você socar a p*** de uma pedra Gal, vou ter que responder pra você no uomo no uomo? é claro já encostei muito porque fiz jiu-jitsu por muito tempo não é estranho? não é estranho? não é estranho? quando você toca um homem sarado você até estranha, velho porque parece que você tá trocando no concreto, cara eu tô... mano, eu tô falando tem, velho eu não trabalho os meus músculos diariamente você trabalha os seus? tô tentando voltar, velho mas então, velho mas tá difícil, né? enquanto isso, o cara tá trabalhando o músculo todos os dias, velho e eu juro pra você, velho isso é verdade eu juro pra você o cara aquece tomando soco no baço e é vários socos no baço e se eu tomar um eu já fico sem respirar 40 segundos e eu morro mas Gal, posso te devolver essa pergunta? claro qual foi o momento que você tocou em um homem sarado? cara às vezes às vezes tá ligado, velho? às vezes você nunca esbarrou sem querer num brother que começou a malhar e aí você percebe você fala opa tá malhando tá ligado? e aí eu vou percebendo que a barra ela deve subir tá ligado? então ele é? é 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 buscando um futuro melhor pra mim buscando um futuro melhor pra minha vida visando sempre desviados a minha tira e se um dia der errado eu acho uma saída no ano outra chance de fazer melhor de fazer valer a pena os bingos disso ó feliz em dizer que não me sinto só e que é